Olha Seu amor tem nada a ver, eu sei que é fingimento Fala sério, o teu orgulho é o que te faz cega Mas teu olhar não consegue negar Que ainda vivo dentro do seu peito Assume logo e não tem jeito, não tem jeito Eu duvido, depois daquele amor que a gente tem vivido Dizer pra todo mundo que foi esquecido Que me jogou pra fora da sua memória Ah, eu duvido Que a minha falta não tenha te perseguido Deixando ainda mais seu coração partido Não se desejando estar comigo agora Ah, eu duvido Fala sério, o teu orgulho é o que te faz cega Mas teu olhar não consegue negar Que ainda vivo dentro do seu peito Assume logo e não tem jeito, não tem jeito Eu duvido, depois daquele amor que a gente tem vivido Dizer pra todo mundo que foi esquecido Que me jogou pra fora da sua memória Ah, eu duvido Que a minha falta não tenha te perseguido Deixando ainda mais seu coração partido Tá ansia desejando estar comigo agora Ah, eu duvido Depois daquele amor que a gente tem vivido Depois daquele amor que a gente tem vivido Dizer pra todo mundo que foi esquecido Que me jogou pra fora da sua memória Que me jogou pra fora da sua memória Ah, eu duvido Que a minha falta não tenha te perseguido Deixando ainda mais seu coração partido Na ansia desejando estar comigo agora Ah, eu duvido Ah, eu duvido Obrigado.